Ravel CDs Ela foi embora sem se despedir Levou tudo que eu tinha e me deixou aqui Sem um real no bolso, meu cachorro e um violão Que decepção E aí, no primeiro bar da esquina eu vou me sentar Garçom, botar mais duas nós eu vou me embriagar Essa mulher mexe comigo, mas vou superar E assim eu vou ficando, prometi nunca chorar Como é difícil nessas horas Sei que um homem também chora E eu não consegui me segurar É, agora acredito que um homem chora Quando uma mulher um dia vai embora Sou a prova de tudo que aconteceu Aconteceu É, prometo nunca mais amar alguém assim Vou mudar minha história, pensar mais em mim Agora acredito que um homem chora sim Aô, paixão! Isso é de uma a voz e ouro Na pegada do sucesso Ela foi embora sem se despedir Levou tudo que eu tinha e me deixou aqui Sem um real no bolso, meu cachorro e um violão Que decepção E aí, no primeiro bar da esquina eu vou me sentar Garçom, botar mais duas nós eu vou me embriagar Essa mulher mexe comigo, mas vou superar E assim eu vou ficando Prometi nunca chorar Como é difícil nessas horas Sei que um homem também chora E eu não consegui me segurar É, agora acredito que um homem chora Quando uma mulher um dia vai embora Sou a prova de tudo que aconteceu Aconteceu É, prometo nunca mais amar alguém assim Vou mudar minha história, pensar mais em mim Agora acredito que um homem chora sim É, agora acredito que um homem chora Quando uma mulher um dia vai embora Sou a prova de tudo que aconteceu Aconteceu É, prometo nunca mais amar alguém assim Vou mudar minha história, pensar mais em mim Agora acredito que um homem chora sim Vamos embora! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Nem ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria ao meu sorriso da tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria ao meu sorriso da tua mala Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas até quando? Nem ficar imaginando não vai adiantar nada Eu não posso ter, eu fico imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Eu não posso ter, eu fico imaginando não vai adiantar nada Eu não posso ter, eu fico imaginando não vai adiantar nada Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Olha, você tá ouvindo sim de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa? Olha, você tá ouvindo sim de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Não quero mais Tô vendo que a gente não tá tudo certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rede Um olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Seu jeito na cama me rede Um olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Novelcds.com.br Não quero mais Me diz como é que não te ama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olha safado que chama E uma pegada que desgrama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Todo mundo falou Não mexe com ela Não, não vai, não Eu doido com ela e a galera Me dando pressão Não, não vai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo Dela resetou Meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Demorou mas confessou Eu quase desisti Mas o amor gritou Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo Dela resetou Meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Demorou mas confessou Tô com moral no céu Pra variar Mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um modão atrás do outro Olhando pro teto pensando, eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá, mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar, como é que eu faço nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar, pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar, pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Simbora, simbora, simbora! E cede uma voz de olho Na pegada do sucesso Olhando pro teto pensando, eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo, eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá, mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, vem me encontrar, pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar, como é que eu faço nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Avel Cedês Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Usar tamanho XL Vestido 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que esse corpo malhado Se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor Foi no gordinho do amor Foi só provado Meu corpinho A safadinha endoidou No gordinho do amor Foi no gordinho Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor Foi no gordinho do amor Foi só provado Meu corpinho A safadinha endoidou No gordinho do amor Foi no gordinho do amor Usa tamanho XL Vestido 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inímico da balança Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que esse corpo No gordinho do amor Foi no gordinho do amor Minha pegada é sem defeito Tava tentando esquecer alguém Que não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse Que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar Que ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gelo E o amor Dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse Que não chora E não tem esse Que distância cruel Finjo que não me importo O seu coração Tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Vou ser longe de mim E eu desfaço Que tá tudo bem Pra que disfarçar Desse jeito Se eu não engano Ninguém Da saudade Eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração Tá na mão E o desejo Na boca E se eu te ligar De madrugada Com a saudade Amarga Sentindo a sua falta Se você tiver Acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei Pra dizer Que não vivo Sem você Vou ser longe de mim E eu desfaço Que tá tudo bem Pra que disfarçar Pra que disfarçar Desse jeito Se eu não engano Ninguém Da saudade Eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração Tá na mão E o desejo Na boca E se eu te ligar De madrugada Com a saudade Amarga Sentindo a sua falta Se você tiver Acompanhada Desliga Desliga e disfarça Eu só liguei Pra dizer E se eu te ligar De madrugada Com a saudade Amarga Sentindo a sua falta Se você tiver Acompanhada Desliga Desliga e disfarça Eu só liguei Pra dizer Que não vivo Sem você Música Música Legenda Adriana Zanotto